E tua tribo? Eu sou, meu nome é Fábio Chavante, do estado de Mato Grosso. Tribo Chavante. Apoio o presidente? Apoio o presidente. Por que que tu apoia o presidente? Porque ele deu liberdade, a gente trabalhando, a própria nossa terra lá, que nunca, nunca deixaram trabalhar no passado os presidentes que passaram aí. E por que que a mídia mostra o contrário? Que ele não apoia vocês? A gente sabe disso. Vocês sabem? A gente sabe disso, sabe por quem? Porque o UNG, que eles estão fazendo a cabeça deles. O UNG, que eles querem que a gente vive de retrocesso, andar pelado nunca mais. A gente quer acompanhar a tecnologia, já entrou a celular na aldeia, tem o Wi-Fi também na aldeia. Por que que não? A gente quer trabalhar, produzir, ajudar o Brasil. Do que ficar vendendo, mandando pra fora, ouro, principalmente, bandeira. A gente quer produzir perto da nossa terra, é isso que a gente quer. E é de vocês, né? É, é nosso. Ele está certo a autorizar, a gente está trabalhando. Aqui é os bandidos, não é? Eu quero explorar vocês. Então, o sul está ganhando, o sul está ganhando. A luta é nossa. A luta é nossa, o que o presidente continua. A vitória é nossa. A luta é nossa. Tchau. Tchau. Tchau.